Como diz, eu quero repetir aqui, o velho Roberto Campos já morreu. Inteligente aprende a correr o dos outros. Os que não tem inteligência, correr o próprio. Os idiotas não aprendem nunca. Tem que ver o que o vizinho fez, não deu certo, não faça. A política da Argentina. Falei lá atrás, em 2019, vai acontecer isso, não dê outra. Lamentavelmente. Ele proibiu por 30 dias a exportação de carne, não diminuiu o preço e faltou um no mercado. O pessoal, o agricultor também, não está plantando mais. Ele tocou o imposto altíssimo lá, 70%, então é melhor deixar, é mais barato deixar apodrecer e perder do que colher. O imposto come tudo. Você vê, não tem mais cão e gato na Belezela, comeram tudo. Não tem ninguém da esquerda, produtor rural, comerciante, empresário. Não tem, não tem empresário de esquerda. A esquerda quer dividir o que os outros produzem. Só querem usufruir as coisas, produzir não querem, né? Hoje eu vou discutir com a rádio da Paraíba hoje, todo dia eu falo, meia hora com alguma rádio do Brasil, né? Entrou esse assunto, me acusando de corrupção por causa da Covaxin, da vacina. Nós não compramos, como é que sou corrupção? Agora compare o governo Lula, arrebentou com o Petrobras, com o BNDES, com o Banco do Brasil, com o Caixa Econômica, com os Correios, arrebentou com tudo. O pessoal não esqueceu, eu tenho dois anos e meio sem corrupção. Quero me acusar de algo que não comprei, não gastei um dólar. Agora, quem queria gastar, e eu comprovo, sempre eu mostro, o Omar Aziz, o irmão de Renildo Calheiros e o Randolfo Rodrigues, emenda para que estados e municípios comprassem vacina sem certificação da Anvisa e sem licitação. Eles iam comprar qualquer vacina no mundo, ao preço, não interessa o preço, lhe manda a conta e vai pagar. Nós frustramos o plano deles, daí eles acusam do que eles tentaram fazer. Eu não gastei um centavo e sou corrupção. Se acusar de corrupção pelo Renan Calheiros é brincadeira, né? Então, o Omar Aziz também. Os três patetas. Os patetas ainda fazem a gente rir de vez em quando. Não fizeram... Diga algo de bom que esse EPI fez até agora. Nada? Zero? A vergonha. No ano passado, nós assinamos o acordo de transferência de tecnologia com a Aça Zênica. Nas próximas semanas, vamos... Já estamos fazendo o IFA, né? Eu acho que daqui a dois meses, no máximo, a gente vai fazer totalmente a vacina no Brasil. A semana passada, o projeto lá, nós assentamos que a indústria... Não. A indústria de produção de vacina nossa, animal no Brasil, vai ser usada para vacina contra a Covid. O Brasil é um país maravilhoso. Tem que ter comandante, só isso, mas nada. Não bota um barbeiro para dirigir o carro, né? Tem que botar um bom motorista ou uma mulher para dirigir o carro. Daí vai bem. Ah... É isso, Linha. Aí eu mais um copo. Ah... E aí... Obrigado. 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 . Pessoal, vocês querem o voto impresso ou continuando? Voto impresso. Voto impresso. Esse é o nosso objetivo. É o objetivo. Nós estamos orando para isso. Você vota impresso. Presidente, analise uma coisa. Nós passamos no cartão de crédito numa padaria, temos um comprovante que nós compramos ali. Quando nós passamos, entramos numa repartição pública, nós temos o comprovante que fomos lá. Mas quando nós vamos votar, é o nosso direito e é obrigatório votar, então o que acontece? Nós temos que ter em mãos um comprovante em quem votamos e quando nós votamos. É quem votou. O recado que fica é o seguinte, não temos que atender a vontade do povo. Sim. O juiz não fala sempre que o povo é soberano e devemos atendê-lo. Sim. Então, devemos atender o povo. Exatamente. Tem um sistema eleitoral onde você possa aferir, auditar o seu voto. Exato. E o que está aí, não é possível ser aferido. Então, eu, por exemplo, não confio nesse sistema eleitoral. Eu também não. Alguns falam que eu fui eleito nesse sistema. Fui eleito porque tive muito voto. Exatamente. O Brasil estava do tempo. Foi roubado demais. Sim. Quem reclamou quando foi votar no 13 tinha o problema. Mas reclamou muita gente quando foi votar no 17. Era o primeiro turno. Ok? Exatamente. O presidente tinha que ser. O presidente tinha que ser. Cada tribunal tem o controle. Não só o Brasil. Não, vai, vai. Vamos agradecer. Cada tribunal. Mas junto com o parlamento você vai resolver isso. Sim, sim. E outra coisa, presidente. É... Ninguém acredita nesse voto eleitoral. Exatamente. E outra coisa. E devemos atender a vontade popular e pontos altos. Tenho certeza que o parlamento vai nos ouvir. Nós estamos com você, presidente. Isso é para tratar no início do ano que vem. Também. E vamos tratar esse assunto aí. A gente vai ter o apoio lá e eles... É. Eu acho que a Moria quer isso também. Exato. Não podemos ter umas eleições complicadas em 2022. Não. 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 Não.